Seu suquinho aqui, gostosinho, tá bom? Olá, gente! Ó, meu amor, tudo bom? Tudo bom! Melhor agora! E um cafezinho? Aí eu achei que o pau deu. Cafezinho, pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo. Obrigada! Gostosinho aí, pra você hoje, na faixa, tá bom, cortezinho? Eu não vou pagar? Acho que não. Por que ela não vai pagar, eu tenho que pagar? Não tem disso, eu esqueci lá. Joada, joada. Ah, moço. Tá? Desculpa. Ele é doido, meu! E arrebenta aí, irmão. Tudo bem? Tudo bom? Já. Eu vou querer um cafezinho. Tem bom de queijo? Tem. Igual eu. Queiro, vendo. Obrigada. Um cafezinho pra você, na faixa, de cortesia. Bebê? Obrigado. Nada. Vocês estão dando café de cortesia hoje? Olha lá, agora, 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 agora. Mas eu quero o corteiro, irmão. Por que ele ganha o cortesia? Ó a lata. Entendeu? Não, que eu tô falando assim. Bricadeira, inimigo. Não, não, não. Não, não, eu tô falando de brincadeira. Eu tô falando, meu amor. Ó, ó. Ó, ó que dá, ó. Ó, ó que dá, ó. Tomara no seu p***, rapaz. O que é isso, irmão? Ó, ó. Tá me tirando a p***, tá na p***, calma. Ué, e aí? Mano, você usou a lata na 23 de maio, mano. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Dá um pão de queijo, irmão, tá? Pão de queijo? Assim eu já vou pegar um pão de queijo pra você. Ó. Boa tarde. Obrigada. Eu vou querer um cafezinho com adoçante. E dá uma coxinha. Casinho? Ei, vamos rir, vamos rir. Cortesia isso aí pra você, tá bom? Sério? O meu vai ser cortesia também? Não, senhora. Ué, por que ela não vai pagar e eu tenho que pagar? Olha isso. Cabelo, cheio de nó. Tá maluco? Não, não maluco. Adoro, né, que parou? E você? Tá louco? É questão de louco. A palavra é uma realidade, querido. Cíclo! Ei! Cíclo! É isso, querido? Bota, botado.